Olá, seja muito bem-vinda. O assunto de hoje é intestino preso e agora nutre. Intestino preso, normalmente a gente se acostuma com ele ou então usa um laxante. Isso pode prejudicar não só a questão do seu intestino, mas o seu emagrecimento. Quando o assunto é emagrecimento hormonal, cuidar do intestino é uma base fundamental. Se o seu intestino não funciona bem, a verdade é que você não vai perder gordura na barriga, você não vai ativar os hormônios que fazem destravar o seu metabolismo. Para destravar o metabolismo, para o emagrecimento hormonal feminino, principalmente após os 30, 40, até 60 anos acontecer, a base deve ser o cuidado com os nossos intestinos. E para isso nós precisamos de conhecimento. Então fica comigo até o final, para você conseguir identificar em você se tem algum problema intestinal e como tratar este problema intestinal. Nós falamos aqui de um protocolo de modulação intestinal. É importante modular esse intestino. A nossa vida, a nossa rotina faz com que os nossos intestinos sofram. E não sei se você sabe, ter uma saúde intestinal vai muito além de ir no banheiro. Não é simplesmente você ir ao banheiro. Essa frase de, ah, eu vou no banheiro todos os dias, ela parece ser de uma pessoa que o intestino funciona bem. Mas às vezes nem sempre é assim. Cuidar do intestino é a base fundamental. É o alicerce para ganhar saúde, energia, longevidade e para perder gordura na barriga, sim. Para emagrecer. Vamos entender o porquê. Porque conhecimento é o que nos liberta, segundo o doutor Cristiano, não é? Então nós precisamos entender o porquê das coisas. Porque o emagrecimento inteligente, eu acredito que quando você sabe o porquê, você consegue se transformar. Você sabia que mesmo antes da gente comer, o intestino já começa a trabalhar na sua função? E essa função vai muito além de participar de um processo digestivo. Primeiramente, vamos comentar sobre as sete funções mais importantes do intestino. Número um, digestão. Número dois, absorção. Número três, a inscrição de neurônios. Neural, é isso mesmo. 90% da nossa serotonina e 60% da dopamina são produzidas no nosso organismo e vem do intestino. A quarta função fundamental do intestino é o sistema imunológico. 70% das nossas células imunológicas se localizam nos intestinos. E o quinta função do nosso intestino? O intestino doente leva a baixa imunidade e aumento de risco de infecções, alergias, hipersensibilidades. Sexta função dos nossos intestinos, detoxificante. Ele elimina os compostos indesejáveis do nosso organismo e metaboliza e faz a metabolização hepática pelo nosso fígado. E a sétima função, e muito importante, função endócrina, ele produz a produção de hormônios responsáveis pela motilidade intestinal, secreção de insulina, controle de apetite, reparo da mucosa intestinal e digestão, sendo assim fundamental pelo equilíbrio do intestino. Então, o nosso intestino tem até mesmo função endócrina, função dos hormônios. Você sabia disso? Esses são os sete, né? As sete funções principais. O nosso intestino é como se fosse a nossa pele. Só pra vocês entenderem. É como se fosse a nossa pele. O intestino doente é um intestino machucado. Só que ele é uma pele interna. É como se dentro de nós tivéssemos um tubo. Um tubo mesmo. E o intestino internamente nesse tubo, ele funciona como a nossa pele. Então, essa pele tá machucada quando o nosso intestino não está funcionando bem. E os sintomas da nossa rotina de distensão abdominal, sensação de evacuação incompleta, fezes com consistências erradas, nós vamos falar ainda sobre isso. Isso são sinais que o seu corpo dá que você está inflamada. Uma curiosidade sobre o intestino. No intestino, temos bilhões de micro-organismos que habitam o nosso organismo, que habitam ali o nosso intestino e convivem mutualmente conosco. Vírus, bactérias, fungos, protozoários compõem a nossa microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, que é como se fosse uma povoação de bactérias, fungos, protozoários, elas têm que estar em equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. As ruins também sempre vão estar ali. Mas se estiver em equilíbrio, as coisas funcionam. As bactérias, os vírus, elas são importantes, os fungos. Mas você precisa entender esse equilíbrio entre as bactérias boas e ruins. Qualquer desequilíbrio negativo que ocorra entre as bactérias boas e ruins, nós chamamos de desbiose intestinal. Um termo muito usado, mas é muito bonito falar, eu tenho desbiose intestinal, mas como tratar? Como fazer? Você já ouviu falar nesse termo? Aí muitas vezes você me pergunta, nutre, mas o que causa essa desbiose? Da onde veio esses problemas intestinais? E nós temos uma lista de causas que podem se encaixar na sua vida. Por exemplo, desde lá da nossa história de nascimento, por isso que o intestino, ele não é tão simples. Ele é complexo, mas ele é complexo do ponto de vista de entendermos o porquê. Mas nós podemos tratar com simplicidade. Nada é condenação. Mas eu vou explicar um pouquinho as causas de uma desbiose. Desde o parto, quem nasce de cesariana já tem mais propensão a ter desbiose intestinal. O parto normal, ele favorece o intestino saudável. Outro ponto é não receber o aleitamento materno. A criança que não tem pelo menos os seis meses do leite materno. Outra função é o sedentarismo. O nosso intestino, ele precisa de movimentos. Movimento do corpo. Quando eu falo de sedentarismo, eu não estou falando de você se transformar em uma atleta. Ou se matricular na academia. Eu estou dizendo aquela pessoa que fica o dia inteiro sentada e não dá passos. Simplesmente dar passos. Andar já faz bem para o seu intestino. Outra causa de desbiose é os níveis de estresse. A gente sabe que o estresse é normal. Um nível de estresse normal para todo mundo. Todo mundo passa e o nosso corpo está preparado. Mas hoje nós vivemos uma sociedade da ansiedade, do excesso de informação, do excesso de querer dar conta de tudo. E isso nos traz um nível de ansiedade e de estresse muito grande, excessivo. Descontrolando os nossos níveis de cortisol. Um hormônio fundamental no estresse. Hoje as redes sociais, elas trouxeram, né? A internet, ela trouxe muitos benefícios. Muitos. Mas ela também nos deixou mais ansiosos, mais agitados. Hoje nós ouvimos áudio no 2.0. Hoje nós conversamos com as pessoas de forma ansiosa, querendo correr para dar conta de várias coisas. Hoje um vídeo de um minuto, a gente já quer acelerar ele. Porque o conteúdo é muito acessível. Mas esse excesso de informação nos deixa rasos e ansiosos. E esse estresse de dar conta de tudo, de estar sempre antenado, de saber de tudo, faz com que desregule os hormônios, principalmente o cortisol, causando também essa desbiose. Outra causa que pode ser aí na sua vida é o baixo consumo dos polifenóis. Os polifenóis são nutrientes para o nosso intestino. Então as frutas, os vegetais, os legumes, alimentos naturais. Muitas vezes estão no nosso prato uma vez ao dia ou como um enfeite no prato. E o nosso intestino, ele precisa de alimento. É como se você tivesse, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você tem seu cachorrinho na sua casa, né? Se você não der água para o seu cachorrinho e não der a ração certa para o seu cachorrinho, ele vai o quê? Ele vai morrer de fome e de sede, não é? O nosso intestino, ele é a mesma coisa. Existe o intestino, Deus criou todos os nossos órgãos e criou o que é nutriente para que ele viva bem. Que são as frutas, as verduras e os legumes. E aí você consome isso em pequena quantidade. Ou simplesmente fala que não gosta. E aí como fica seu intestino? Porque o ser humano foi feito para comer comida. E muitas vezes não consome comida. Outro ingrediente fundamental para o seu intestino funcionar bem, são os ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos são os principais nutrientes que vão fazer a minha microbiota intestinal desempenhar a função que ela tem para desempenhar. E nós estamos muitas vezes consumindo pouquíssimos ácidos graxos de cadeia curta. Que são aí o putirato, o propionato. Onde você encontra isso? Encontra nos vegetais. E encontra também, por exemplo, no óleo de coco. Que eu vou falar lá na frente para vocês. Outro problema da desbiose são as alergias e as hipersensibilidades. Hoje em dia virou moda. Todo mundo tem uma intolerância alimentar. Então a intolerância à lactose ou a intolerância ao glúten, muitas vezes elas podem ser consequências. E não é o problema. Se você tem desbiose, você pode desenvolver hipersensibilidades e alergias. Mas também existe aquela pessoa que já nasceu com as alergias, com alguma hipersensibilidade. E é muito importante ela descobrir isso para que ela evite alimentos que não fazem bem para ela. Baixo consumo de fibras. Eu costumo dizer que as fibras, elas são chave mestre para uma boa saúde. Por quê? O nosso intestino não funciona sem fibras. E o ser humano precisa de pelo menos 25 gramas de fibras por dia. Eu desafio você a contabilizar no seu dia alimentar quanto de fibra você consome. Às vezes, em um dia, você consome em duas ou três refeições. No outro, você já não consome em nenhuma. E nós somos resultados do que nós fazemos em 80% da nossa vida. E não na exceção. Para conseguir essa demanda de fibras no nosso dia alimentar e no resultado metabólico ser legal, você precisa incluir fibras em pelo menos três refeições do seu dia, todos os dias. Ou pelo menos cinco vezes na semana. Se a semana tem sete dias, pelo menos cinco vezes. Outra questão que causa a desbiose é essa hipocloridria. É a diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago. E nós vamos falar disso também. E outra questão é o uso de medicamentos em excesso e sem prescrição médica. Antibióticos, corticoides, antiinflamatórios, laxantes e até mesmo anticoncepcionais. Essas medicações hoje, as pessoas consomem como se fosse água. E muitas vezes sem prescrição médica. Depois você não sabe por que está engordando. Depois você não sabe por que está ganhando peso e o metabolismo está lento. Você está ingerindo medicações de forma totalmente aleatória. Você consome laxantes uma vida inteira. Você está com o seu metabolismo todo perturbado devido ao uso de medicações, laxantes e até mesmo anticoncepcional. Outras questões também que estão envolvidas com a desbiose intestinal é o diabetes tipo 2 maltratado. Muitas pessoas com diabetes tipo 2 desnutridos. Baixa hidratação. Lembra que eu falei que a pele... A nossa pele... Compara com isso. A nossa pele não fica ressecada se não tem água. Você não tem que hidratar a sua pele. Tudo isso. E não é de dentro para fora. Imagine que o seu intestino também precisa disso tudo. Os carboidratos refinados e excesso de açúcar também. A gente tem que pensar que tem várias questões envolvidas com a desbiose. Na presença de uma desbiose, tudo aquilo que não deveria entrar no nosso organismo passa a entrar. E aquilo que deveríamos absorver, deixa de ser absorvido. A permeabilidade interna desse tubo do nosso intestino, existe um processo que atrapalha essa absorção, chamado de inflamação crônica de baixo grau. Causando, então, alergias, hipersensibilidades, renite, sinusite, enxaquecas, dermatite, ansiedade e até mesmo resistência insulínica, aumento de gordura visceral, que é na barriga e o diabetes tipo 2. Olha como é sério cuidar do intestino. Às vezes você tem uma renite, uma sinusite, uma enxaqueca, ansiedade, metabolismo lento, gordura na barriga e você não melhora. Por quê? Você não cuida do seu intestino. Você fica fazendo dietas e aí pode causar tudo isso. Qualquer questão que você tenha hoje, se você entender que a atenção ao intestino, o cuidado do intestino, pode virar o seu jogo. Sentar-se à mesa e comer sem distração. Hoje em dia nós sentamos à mesa com o celular, com a televisão ligada. Nós não mastigamos os alimentos de forma adequada. O funcionamento do seu intestino começa quando você coloca o alimento na boca. O nosso trato gastrointestinal começa na boca, com a mastigação. Quando fazemos o contrário disso, nós desenvolvemos sinais e algumas falhas que podem estar acontecendo no nosso sistema digestivo. E a gente vai falar sobre cada um deles. Quando falamos em intestinos, não podemos deixar de abordar mais um assunto. A constipação. Estar constipado com o intestino preso significa que os movimentos do seu intestino acontecem com menor frequência do que o normal. O ideal seria, no mínimo, uma evacuação, depende da quantidade de alimentos que você consome, né? Ou uma vez ao dia ou a cada dois dias. O número de evacuação varia conforme a quantidade de alimentos que você consome. Então, cada pessoa tem as suas necessidades. Então, não é sobre frequência. É sobre a consistência. E sobre a sensação de evacuação completa. E nós vamos ensinar sobre isso também. Algumas pessoas vão ao banheiro para evacuar três vezes na semana. Outras, um dia sim, um dia não. E outras, aí já começa a ficar mais grave. Porque se a pessoa passar três dias sem ir ao banheiro, sem evacuar, aí já é uma constipação. As principais causas de constipação são essas todas que a gente falou. Somada a deficiências de magnésio, deficiências de gorduras boas, de ácido graxo, de cadeia curta, de fibras e baixo consumo de água. E também associado a emoções. O nosso intestino, ele tem neurônios. Se você é uma pessoa que guarda muitas emoções, se você é uma pessoa que tem um excesso de querer dar conta do mundo e ser controladora, você move as suas emoções e o teu intestino prende. As emoções têm a ver com o seu intestino. Por quê? Porque o nosso intestino, ele tem sensibilidade de produzir neurotransmissores. Como a serotonina e a dopamina. E aí o contrário da constipação. É a diarreia. A diarreia, ela acontece em alguns episódios, por exemplo, que às vezes é importante você ter essa diarreia. A diarreia acontece quando você comeu um alimento estragado, quando você teve algum problema, né? Que o seu organismo sentiu que ele tem que realmente limpar. Então, quando você comeu alguma coisa estragada ou teve alguma contaminação alimentar, você tem essa diarreia. E ok, que bom que você teve, porque ela vai fazer essa limpeza. Porém, tem pessoas que têm a diarreia crônica. Isso é muito comum em bariátricos, Muito comum em pessoas que estão com alguma verminose ou com parasitas no intestino. E também com pessoas que são muito ansiosas. Você percebe, ou você tem, tem muitas pessoas que têm, quando ficam nervosas com algo que aconteceu na vida, dá o impulso de diarreia. Isso acontece por quê? Olha como as emoções estão ligadas ao intestino. Você fica nervosa, o que acontece com você? Te dá diarreia. Porque o seu intestino é o primeiro que sente. Os agentes também, a contaminação alimentar, a higienização inadequada de alimentos, pode causar diarreia. Então, a diarreia, ela pode ser ruim, mas ela pode vir para limpar o seu organismo. E pode ser importante. Em casos de problema com higienização inadequada de alimentos, alimento estragado, contaminação alimentar. Que bom que você teve diarreia. Nunca force para parar de ter diarreia. Só se for essa diarreia crônica. Porque, o que acontece? Às vezes a gente está com diarreia e fala, nossa, eu tenho que parar de ter diarreia. Mas se o seu corpo está fazendo essa limpeza, é porque precisa. É porque ele está querendo remover algo ali. Tá certo? Então, tem que identificar se é uma diarreia crônica, ou é uma diarreia que acontece em momentos da sua vida, para realmente te salvar, né? De uma contaminação alimentar, por exemplo. Agora, eu quero que você aprenda a identificar a característica das suas fezes. Porque as suas fezes têm muito a dizer sobre a sua saúde. Observar as fezes é observar como está a sua saúde. É mais do que um exame. Às vezes a gente fica tão preocupado de fazer os exames, a gente não olha para as nossas fezes. Nós temos a escala de Bristol. Essa escala foi desenvolvida para que você reconheça os problemas da sua saúde através das suas fezes. Você tem o costume de analisar as suas fezes? Você tem o hábito de analisar as suas fezes? Se você não tem esse hábito, você deveria ter o hábito. E eu vou compartilhar com vocês aqui a escala de Bristol para a gente fazer essa identificação. A escala de Bristol, ela chegou para mostrar o que realmente é dentro da normalidade e o que está errado. Eu preciso cuidar de mim. Porque às vezes você está há tantos anos com o intestino preso que você acha que é tudo normal. Então vamos lá. Vamos aprender a olhar para as suas fezes. Nós temos o tipo 1, que são essas fezes de bolinha, duras, separadas. É preciso força para fazer elas passarem. O tipo 2 são as fezes, elas são moldadas, mas elas são duras, com bolas agrupadas, que podem se soltar. E também é preciso força. E muitas vezes você machuca a hemorróida ali ao sair essas fezes. Nós temos o tipo 3. Então o tipo 1 e o tipo 2 ocorrem em pessoas com trânsito intestinal lento. Isso significa, quem tem tipo 1 e tipo 2, está faltando ácido gráfico de cadeia curta, está faltando fibra, está faltando água, e ela está com um quadro de constipação intestinal séria. E o tipo 3 e o tipo 4, Nutri? O tipo 3 e o tipo 4, tipo 3, são fezes moldadas em forma de uma salsicha ou uma banana e com algumas rachaduras na superfície, mas poucas. A tipo 4 são fezes moldadas, compridas, em forma de uma banana bem lisa e fáceis de evacuar. Os tipos 3, 4 e 5 são formas consideráveis normais. Sendo o tipo 4, a forma mais saudável e desejável das fezes. O tipo 5, eu esqueci aqui de falar, o tipo 5 são as fezes não moldadas, elas são em pedaços. Porém, elas são fáceis de evacuar, tá? Então, tanto o tipo 3, 4 ou 5 são consideradas normais. As fezes normais são sólidas, moldadas em forma de salsicha, úmidas e tem coloração, acastanhada. Não é nem preta e nem branca, ela é marrom mesmo, tá certo? Da cor que está aqui na imagem. Não causam dor para sair e não apresentam nenhuma alteração, como presença de muco, presença de pus ou presença de sangue. Se você tem o tipo 3, 4 e 5, você está com as suas fezes normais. Já o tipo 6 e o 7, fezes mais pastosas, semilíquidas e com alguns pedaços moles misturados. E o tipo 7? São fezes líquidas, com pedaços sólidos, como diarreia. Os tipos 6 e 7 indicam que o seu trânsito intestinal está acelerado, com menos tempo de absorção de água e nutrientes, sendo considerado diarreia. O que é o problema maior da diarreia? Você não absorve nutriente, você perde muito nutrientes. Então o que acontece? Você começa a ficar desnutrida também. Então o 6 e o 7 é considerado um quadro aí já de diarreia. Se ele acontecer muito na sua vida, ele já é uma diarreia crônica e precisa ser tratada, certo? E sobre a cor das fezes, Nutri? Vou ensinar você também a identificar a cor das suas fezes, dizem muito sobre você. Fezes pretas pode indicar perda de sangue, hemorragia ou necessidade de suplementação de ferro. E você deve procurar o médico. Fezes marrom é a cor ideal. Fezes amarela, você está perdendo gordura nas fezes. Isso não é bom não. Sabe aquele remédio que vende muito e muitas pessoas pensam que ele ajuda o emagrecimento? Um que perde gordura nas fezes? Aquele remédio te desnutre. Aquele remédio é péssimo para o emagrecimento. Não é a gordura que está na tua barriga que está saindo nas fezes. E sim a gordura dos alimentos, que seria utilizada, por exemplo, para transportar hormônios. Então essa história de tomar remédio para perder gordura nas fezes, é uma péssima estratégia para o emagrecimento, tá? E tem muita gente que faz isso, né? Outra questão é essa perda de gordura nas fezes sem tomar esse remédio pode ser parasitose, viu? Pode ser um indício de parasitose. As fezes brancas pode ser indício de infecção fúngica, falta de bile, ou se você tomou algum remédio para a diarreia, né? O que acontece muito é pessoas que querem emagrecer e tomam laxante depois de terem consumido uma orgia alimentar. Então, por exemplo, você vai numa festa, consome muito açúcar, muito doce, muito refrigerante, e aí você está num pano alimentar e pensa que aquilo foi, Nossa, eu vou engordar com o que eu comi hoje. O que eu vou fazer? Imediatamente eu vou lá e compro um laxante. E tomo aquele laxante para, como se fosse, descarregar o que eu comi no dia anterior. Tá errado! Você vai trazer prejuízos seríssimos para a sua vida. Esse laxante não vai atenuar ou reduzir os prejuízos da alimentação que você fez, não! De jeito nenhum! E o peso da balança que parece ali que você perdeu com o laxante, é peso de quê? De água e de massa muscular. O laxante, ele traz para você, ele desenvolve uma diarreia forçada, não é? E essa diarreia forçada limpa do seu intestino, lava o seu intestino dos nutrientes, das vitaminas e desregula os níveis de bactérias boas e ruins. Agora você imagina isso acontecendo um dia, ok, imagina isso acontecendo uma vida durante cinco anos da vida da pessoa. E outra coisa que acontece, quando a pessoa tem o hábito de tomar laxante por muitos anos, o intestino dela fica condicionado ao laxante. É como se fosse um vício da droga. Porque pra mim, o laxante é uma droga pra pessoa mesmo, sem o discriminado dele. São muitas mulheres que hoje usam o laxante como estratégia de emagrecimento. Que é um absurdo! E uma falta de conhecimento sobre o metabolismo, sobre o que acontece dentro de você. E aí a pessoa não acredita muito que é o laxante, porque acha que o laxante só faz bem. A laxante vai tirar a comida de dentro de mim e aí eu não vou engordar. Pensamento super simplista, né? Porque o alimento ele tem digestão, absorção, reação com os seus hormônios. Não é tão simples assim. E como é que uma pessoa que não absorve nutrientes vai emagrecer? Não emagrece. Porque o emagrecimento ele se trata de uma boa nutrição. O emagrecimento hormonal você tem que incluir e não retirar. Não é sobre retirar um pão, retirar uma bolachinha. É sobre aumentar os seus níveis de vitaminas, minerais, fibras. E estando bem nutrida, ninguém acumula gordura. Por quê? A reação hormonal do seu corpo é queimar a gordura que está em excesso. E talvez você tome aí laxantes achando que está fazendo o máximo. Cuidado! Ele está acabando com a sua vida. E uma doença, um diabetes tipo 2, um desenvolvimento de problemas de tireoide, problemas de pele, pissoríase, vitíligo, tem muito a ver com inflamação intestinal. Tem muito a ver com você não cuidar dessa raiz do problema, que são os seus intestinos. Aqui, sobre observação das cores. Vamos voltar aqui. As fezes verdes e amareladas podem ser alimentos verdes da dieta ou de expulsão biliar, infecção bacteriana. Vermelhas pode ser secreção, lesão intestinal ou consumo de beterraba. Se você comeu beterraba, é lógico que vai estar vermelhas fezes, ok. Mas se não for isso, você tem que buscar o médico, tá? Fezes cinzas pode ser giardia. Muco nas fezes, desbiose, inflamação, alergia, hipersensibilidades. Fezes volumosas, sabe aquelas fezes volumosas? Má absorção de nutrientes. Fezes que boiam, porque as fezes não podem boiar no vaso, elas têm que afundar. Se as fezes boiam, você está com excesso de gases e baixa absorção de gorduras. As fezes que têm um odor muito forte, proteína mal digerida, falta de ácido no estômago, excesso de proteína em uma única refeição. E gases sem cheiro. Você pode estar com intolerância alimentar ou fermentação de carboidratos. Então, tá vendo que as cores das fezes dizem muito sobre você? As cores e a consistência. Observe. Se tiver alguma alteração exagerada, procure o médico. E a alimentação é a base disso tudo. Tá certo? Outra questão que eu quero falar pra vocês é sobre A posição, se você tem naturalmente intestino preso, a posição da evacuação muda o jogo. Dicas para ajudar no processo de evacuação. Se você tem intestino preso, caso tenha dificuldade e dor ao evacuar, coloque um apoio sobre os pés. Assim, ó, em fórmula de ângulo. Simula a posição de cócoras. O que torna mais eficiente a eliminação de fezes. Reduzindo essa pressão no esfíncter anal. Então, olha, o errado, né? Sentado. Na verdade, a posição do vaso é errada. Mas se você já acostumou e tem intestino bom, ok. Mas se você não tem, coloca esse apoio. Vocês sabem que ali no Mercado Livre, vende um apoio pros pés para evacuação. Que é facinho, é como se fosse um banquinho. Mas você nem precisa comprar. Você pode colocar a lixeirinha. Sabe a lixeira? Você coloca a lixeira ali em cima dos seus pés e faz com que o ângulo seja melhor do seu intestino pra evacuar. Então, ele desliza do seu intestino pro vaso. Se você estiver nesse ângulo de 35, não no ângulo de 90. Então, o apoio pros pés pode mudar o seu jogo. Eu acho que você deveria fazer. Vale muito a pena. Abordamos até agora todas as informações e conhecimentos sobre esse órgão tão importante pra saúde. E agora nós vamos falar da reestruturação do seu intestino. Nós vamos entrar na parte de ação. Tá, Nutri, eu sei agora o porquê. Agora eu quero saber o que fazer se eu estiver com um problema intestinal. Não é condenação. Não é condenação intestino preso. A reinoculação intestinal é a virada de chave pra você sair do absoluto zero e conquistar o seu peso ideal. Como melhorar o meu intestino e conseguir ter um emagrecimento hormonal? Se o meu intestino melhora, os meus hormônios melhoram. E se os meus hormônios melhoram, eu consigo perder gordura na barriga e emagrecer. É bem assim. Não tem jeito. Os objetivos de uma reinoculação intestinal é remover os gatilhos inflamatórios da sua alimentação. Ponto dois, curar essas feridas de dentro do seu intestino. Porque como eu disse, o intestino é como se fosse a pele. E é como se fosse uma pele que está com uma queimadura de terceiro grau. Nós precisamos curar essa queimadura e essas feridas. Essa reinocular é repovoar. É povoar o seu intestino com bactérias boas. E o terceiro objetivo da reinoculação intestinal é reforçar sua microbiota intestinal. E quais são as atitudes, Nutri, que eu devo seguir para melhorar o meu intestino? Elas vão desde o básico até o avançado. Talvez você que esteja aqui tenha falado, Nutri, eu estou cansada de saber que eu tenho que tomar água. Eu tenho cansada de saber que eu tenho que comer fibras. Mas não adianta. Eu já faço toda essa base. Mas eu vou repetir ela para que a gente construa um alicerce sólido. As atitudes mais importantes para quem tem constipação intestinal, intestino preso, são... Ponto 1. Não use laxante sem prescrição médica. Retire o agente mais perigoso para o seu intestino, que é o laxante. Cuidado com o uso excessivo de medicações. Eles acabam com a sua microbiota intestinal. Ponto 3. A base, a hidratação, tem que ser bem feita. A água em jejum, ela é um detox poderoso. Eu repito isso todos os dias. Nós acordamos desidratados. Nós passamos ali dormindo cerca de 8 horas sem tomar água. O meu intestino são 8 metros de intestino. E a hidratação, ele favorece essa limpeza, esse detox em jejum. Porque quando você está dormindo 8 horas, você não tem alimentos no seu intestino, né? Naturalmente, você não vai estar com muito alimento ali no intestino. Então, quando você toma água em jejum, você faz essa limpeza das impurezas do seu intestino. E o melhor, a hidratação matinal aumenta a saciedade, melhora o seu intestino. Mas a hidratação matinal, ela não deve ser com água gelada. Cuidado com o uso de alimentos gelados em jejum, principalmente as mulheres. Nós devemos cuidar para que os alimentos tenham temperatura parecida com o nosso interior. Que é uma temperatura normal, não é morna, mas também não é gelada. Temperatura natural. O consumo de 300 a 500 ml de água em jejum, ao acordar, é o melhor detox para o seu intestino. Temperatura natural. Além disso, incluir na sua água antioxidantes naturais, como o limão, o vinagre de maçã, a cúrcuma. Consumir em jejum o própolis verde e as frutas vermelhas são aliados. Porque eles são antioxidantes naturais, ali em jejum. Agora, outro passo-chave para melhorar seu intestino na parte prática. Se você tem intestino preso, falta ácido graxo de cadeia curta. E aí, quando nós falamos disso, nós estamos falando de gorduras boas. Inclusive as saturadas. Porque o óleo de coco é uma gordura saturada. Mas é uma gordura natural, que vem da natureza. Você acha mesmo que ela vai te prejudicar? Essa questão da gordura saturada, ela vem num conceito que nos deixou doentes e obesos. Porque a retirada da gordura de forma drástica, porque colocou na cabeça das pessoas que a gordura é um veneno, está trazendo os aumentos de diabetes tipo 2, obesidade, de doenças inflamatórias. Porque sem gordura, não tem absorção de nutrientes. A gordura, ela é transportadora de hormônios. A testosterona precisa de gordura para ser absorvida. A vitamina D, que é um hormônio natural do nosso corpo, se não tiver gordura, ela não é absorvida. A mucosa intestinal precisa de gordura. E aí, a questão é a instrução das pessoas que está errada. Por quê? Quem consegue comer um quilo de gordura? Quem? Ninguém. Ninguém consegue comer excesso de gordura. E é claro que o excesso de gordura vai te fazer mal. Como o excesso de água pode te afogar. Mas a realidade não são pessoas que têm excesso de gordura na alimentação. A realidade são pessoas que têm deficiência de gordura na alimentação. A gordura natural do cacau e a gordura natural do coco são dois exemplos maravilhosos de mostrar que gorduras saturadas. Que gorduras saturadas não faz mal. Então, não é tirando a pelinha do frango, não é deixando de comer a gordura natural da carne, que você vai emagrecer pelo contrário. E eu não estou indo ao extremo da pessoa consumir um quilo de gordura de carne todos os dias e isso vai fazer mal. Mas aquele excesso de tirar até a mínima gordurinha do bife, opa, isso está errado. Porque quando as pessoas consumiam natural a pelinha do frango, a gordurinha natural da carne, quando as pessoas consumiam mais gorduras boas, elas tinham muito menos doenças, elas tinham muito mais energia, muito mais bom humor, menos depressão. A depressão, a ansiedade, tem a ver com a baixa de consumo de gordura das pessoas atualmente. Por quê? Porque os nossos neurotransmissores precisam de gorduras. E eu quero te desafiar a parar a sua vida agora e pensar quantas vezes ao dia você consome gordura. Ou você tem nojo de gordura, ou você tem extremo cuidado com a gordura porque te ensinaram que faz mal. E isso eu estou falando de gorduras boas, por exemplo. Tem gente que fala assim, coloca só um fiozinho de azeite porque é calórico. É isso mesmo. A teoria das calorias, ela vem de encontro com o aumento da obesidade, com o aumento da inflamação, com o aumento de diabetes tipo 2, gordura no fígado. Porque se você tem gordura no fígado, está faltando gordura boa. Se você tem gordura no fígado, não é tirando a gordurinha do frango o mínimo que você vai melhorar. Não foi a gordura que você comeu que causou a gordura no fígado. Pelo contrário, você foi induzido a uma alimentação rica em pão de forma integral, em bolachinha fites, em bolachinha de arroz, em barrinhas de cereais, em produtos ditos emagrecedores. E isso causou as doenças atuais. É alarmante o nível de diabetes crescer, o nível de depressão, o nível de ansiedade, o nível de fibromialgia, o nível de resistência insulínica, o nível de pessoas com gordura na barriga. Por quê? Porque ensinaram errado, porque te induziram ao mercado da obesidade. É muito fácil falar que o shake te emagrece, a bolachinha te emagrece, o pão de forma integral te emagrece. E você vira, você se transforma em uma pessoa que precisa de produtos como leite de soja, como leite sem lactose, como pão sem glúten. E aí você vira marionete, por quê? Você consome esses produtos, piora a sua condição e você está indo para o mercado, depois de qual? O mercado de comprar remédios. Porque aí você entra em uma outra cadeia. Vamos abrir a mente aqui e pensar, como que antigamente as pessoas faziam? Porque tinha muito menos diabetes, muito menos obesidade, as pessoas comiam gordura, usavam a gordura de porco para cozinhar. A pelinha do frango não era retirada. Então gorduras boas, como óleo de coco, como abacate, como azeite de oliva, não tem que ser contabilizado, um fiozinho, uma gota, porque é calórico. É o contrário, tem que se comer à vontade. Porque quando eu falo tem que comer à vontade, eu duvido que a pessoa consiga consumir 10 ovos por dia. Que a pessoa consiga tomar 1 litro de azeite por dia. Que a pessoa consiga consumir 5 abacates por dia. Porque os alimentos que têm fontes de gordura, eles ativam os hormônios da saciedade. Então, naturalmente, nós não conseguimos consumir volumes desses alimentos. Por isso, não precisa ter privação de quantidade. Faz sentido? Outra atitude fundamental para quem tem constipação. Se você tem constipação, você precisa entender. A digestão começa na boca. Na nossa boca, são liberados enzimas digestivas, que começam o processo de digestão. Por que você acha que tem dentes? Os dentes são feitos para triturar o alimento. E esse triturar, quebrar em pequenas partículas, faz com que libere na sua boca ainda, enzimas, que começam o processo de digestão do alimento. O alimento deve sair da sua boca e ir para o seu estômago, triturado em pequenos pedaços e já emulsificado pela sua saliva. Se você engole pedaços de alimento sem mastigação, você exige um esforço muito grande do seu estômago. E esse estômago não dá conta de fazer o que o dente teria que ter feito. O que os dentes teriam que ter feito. O estômago não tem dentes. O estômago, ele libera o ácido gástrico e que age em um alimento previamente já triturado. Quando você não mastiga os alimentos, quando você almoça conversando, quando você almoça usando o celular, brigando, falando ou fazendo qualquer tarefa e você engole os alimentos com pedacinhos maiores, você vai estar induzindo a longo prazo uma gastrite, uma esofagite, uma dor abdominal, excesso de gases, digestão incompleta, deficiências de vitaminas, obesidade no final. Porque o estômago tem função de liberar ácido gástrico. O intestino tem função de absorver vitaminas. E você está exigindo destes órgãos função de triturar um pedaço de carne, por exemplo, que apodrece no seu estômago se você não mastiga. Por isso a mastigação é tão importante. E ela é um exercício. A mastigação, ela é um hábito que você tem que estar sempre vigilante. O primeiro passo de uma transformação é a identificação dos erros. Então eu quero que você identifique e comece a ficar atenta. A hora de comer é um hábito sagrado. É um horário de você agradecer a Deus o primeiro lugar para você ter alimentos, quando as pessoas não têm. E você engolir alimentos e comer sem mastigar é uma ingratidão por esse alimento. É! Coloca o alimento no prato, visualiza o alimento, higieniza suas mãos antes de se alimentar. Porque esse processo da rotina, de higienização das mãos, de ir à mesa, de servir o seu prato, de agradecer e fazer uma oração, agradecimento por aquele alimento, é um ato de contemplação. E a contemplação vai fazer com que você aprecie, saboreie. Eu não conheço ninguém que mastiga bem os alimentos, que come com contemplação, que seja obeso. Porque você pode comer um pedaço de lasanha, você pode comer uma coxinha, um brigadeiro, sem ser a versão fitness. Se você aprecia aquele alimento, você não vai precisar comer a forma inteira da lasanha. Você não vai precisar comer cinco coxinhas ou vinte brigadeiros. Porque apenas um ou dois te trará o prazer. Porque o prazer de comer não pode ser anulado, porque comer é cultural. Mas o prazer em comer não está em encher o seu estômago. As sensações e os prazeres estão quando o alimento passa pela nossa língua. Porque a língua é cheia de neurônios que sentem o prazer, o doce, o salgado, o prazer de comer é a hora que o alimento passa pela língua. E às vezes o alimento passa tão rápido pela sua língua que você tem que comer duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Por quê? Porque você não apreciou a sua língua, não sentiu as sensações de prazer e de realização ao consumir aquele alimento que é cultural, que você come desde a sua infância, que você não precisa retirar. Não é retirar o pão, é comer com consciência. Muda o jogo na constipação e na vida. Outra questão que vem piorando muito a constipação intestinal é o uso de aditivos alimentares. Então, por exemplo, os temperos. O tempero que você adiciona à comida pode estar causando constipação intestinal e travando o seu metabolismo do emagrecimento. Aqueles temperos ricos em glutamato monossódico, aquele tempero de sachezinho, de tablete, que vende no supermercado, que quando você adiciona ao alimento, aumenta seu apetite, glutamato monossódico, ele piora o seu fígado, ele acaba com o seu intestino, as bactérias boas do seu intestino vão embora e ele causa essa desbiose intestinal. Outra questão são os alimentos ultraprocessados. Por exemplo, até mesmo um pão integral que você compra para melhorar o seu intestino. Se for um pão integral que ele vem no saquinho, aquele pão de forma integral do saquinho, ele é um produto ultraprocessado. Como assim, Nutri? É, mesmo se ele for 100% integral. Já parou para pensar que um pão francês na padaria, ele acabou de sair do forno fresquinho, ele é macio. Você compra ele, leva para sua casa no outro dia, passou 24 horas, ele está murcho ou ele está duro, já não dá nem para comer mais. Por quê? Porque ele não tem aditivos alimentares. O contrário é um pão de forma integral, que é dito 100% integral, que ajuda no intestino ou no emagrecimento, mas é um produto ultraprocessado. O pão de forma integral, ele fica na gôndola do supermercado, macio, muito macio, por um ano. Por seis meses, você compra um pão integral na sua casa, o pão francês, sem ser integral. Em 24 horas, ele fica duro, ruim. O pão de forma integral, não. Você coloca ele na sua casa, ele dura uma semana, 15 dias, ele está bom ainda, fofinho. Por quê? Porque ele é ultraprocessado. Ele tem aditivos alimentares que conferem a ele essa permanência desse fofinho por muito mais tempo. Mas o prejuízo vai para onde? Vai para o seu organismo, para o seu fígado, para o seu intestino, que não está preparado para consumir um alimento ultraprocessado. Um produto alimentício. O pão francês da padaria, ele é alimento. O pão integral super fitness de pacotinho é um produto alimentício. Alimento e produto alimentício são bem diferentes. Essas são as atitudes básicas. Básicas mesmo para o seu intestino começar a melhorar. Aumento de fibras é fácil. É muito fácil aumentar fibra na sua alimentação. É você pensar, em todas as refeições, tem que ter fibras. E quando eu falo que na alimentação tem que ser fibras, não é para você entrar na modinha da chia. A modinha da chia tem levado pessoas para o hospital. Você está sabendo? A chia é, sim, um alimento. Ele é natural. Ele pode ser utilizado. Mas tem pessoas que têm o intestino constipado e de uma hora para outra viu na internet que comer chia emagrece e melhora o intestino. E começou a colocar duas colheres de chia na água e tomar antes do almoço. Duas colheres de chia e tomar antes do jantar. Colocar chia no iogurte, que é modinha agora. Consumir muita quantidade de chia. O que acontece? A chia é uma fibra que aumenta muito no intestino. Se você já tem o intestino preso, se você já tem uma desbiose e começa do dia para a noite a colocar duas, quatro, seis colheres de chia na sua dieta, você trava o seu intestino. Porque você aumentou o bolo fecal, aumentou a quantidade de fibra e não aumentou, por exemplo, a hidratação. Você não fez uma remoção das bactérias intestinais ruins. Por isso, muita gente está usando a chia e está indo para o hospital com uma constipação que precisa de lavagem intestinal. Porque a moda agora é colocar três, quatro colheres de chia por dia na alimentação. Sabe o que vira isso dentro do seu intestino? Amiga, chia é uma fibra que tem volume. Se você coloca volume no intestino que não está preparado, você trava, você retira das paredes do seu intestino a água que tem para absorver essa chia. E aí dá efeito contrário. Porque o excesso de fibra, sem ter junto o excesso de água e gordura boa, trava. Dá efeito contrário no seu intestino. Por isso eu estou falando da fibra depois que eu falei da água, depois que eu falei para tirar o glutamato monossódico, depois que eu falei da mastigação, porque você tem que ter uma base para depois colocar uma fibra. Então cuidado com as mordinhas, porque pode causar um ir para o hospital, ter que fazer uma lavagem intestinal. Por quê? Ficou duro ali, duro. Porque aumentou muito a fibra de uma hora para outra. Chia é veneno? Não. Quando você vai consumir chia, é um pouquinho, uma pitadinha no meio de uma alimentação. E se você precisar, porque se você consome verduras, legumes, gorduras boas, uma alimentação normal, você não precisa de semente. Semente é passarinho. Não é verdade? Que consome. Nós seres humanos gostamos de comida. E aí depois disso tudo, desta base bem feita, nós temos sim grandes aliados. Quais são os aliados do seu intestino? Aliado do intestino se chama, que no meu ponto de vista, é o maior aliado do intestino peso. O maior aliado para a transformação do seu intestino. Que está longe de ser chia ou laxante. É a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde é um santo remédio. Se eu fosse te orientar hoje a incluir algo fundamental na sua vida, você tendo constipação, ou você tendo diarreia, ou simplesmente você tendo sobrepeso e obesidade, e distensão de gordura na barriga, eu te falaria, coloque na sua vida biomassa de banana verde. E a biomassa de banana verde não é farinha de banana verde. Não é cápsula de banana verde. É biomassa de banana verde. É uma fórmula natural, simples de fazer, que você simplesmente compra três bananas verdes, cozinha na água, tira a casca e pronto! A biomassa de banana verde tem sido muito estudada, porque ela tem o amido resistente. O amido resistente, ele faz reduzir o índice glicêmico da sua alimentação. Além disso, ela é riquíssima em fibras e pré-bióticos, que vão modular o seu intestino. Além disso, a banana mesmo, mesmo ela madura, é um super alimento. E no conceito do emagrecimento tradicional, da contagem de calorias, banana é calórico. Tem muita gente aí com medo de banana. Mas a banana é maravilhosa, pode sim ser consumida, mas ela é diferente da biomassa, porque a banana, quando ela está verde, ela tem características, por exemplo, do amido resistente, do aumento de pré-bióticos. As fibras da banana verde são incríveis. E a banana verde é tão fácil de fazer a biomassa, quando nós falamos biomassa, é esse cozimento da banana verde, tira a casca e essa massa que vai virar de banana verde, bate no liquidificador e coloca, por exemplo, em forminhas de gelo para congelar. Por que você vai congelar? Porque uma vez feita, você pode deixá-la no freezer por seis meses. E tem gente com preguiça de fazer biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde, ela não vai fazer um efeito no seu intestino como um achante. Não, porque o que é verdadeiro é construído, não é rápido. O que é verdadeiro é devagar e com constância. Usar a biomassa de banana verde é para a vida, é para as suas crianças, é para o idoso, é para o adulto. Vai melhorar significativamente o seu cabelo, a sua pele, a sua unha, o seu emagrecimento. É a base sólida, mas é uma construção. Que gosto que tem biomassa de banana verde? Não tem sabor de nada. A biomassa de banana verde, a gente pode usar como um espessante de uma sopa. Ela é engrossa. Tudo que você coloca a biomassa de banana verde, fica mais grossinho, porque ela tem esse amido resistente. Até mesmo em receitas de sobremesa, por exemplo, o brigadeiro de biomassa de banana verde é uma delícia. Porque a consistência da biomassa, ela parece a consistência que dá o resultado de um amido de milho, a famosa maisena, sabe? Aquele de engrossar, ela engrossa. Colocar numa sopa, colocar no feijão, não tem sabor. Coloca numa vitamina, é maravilhosa. Mas você tem que usar com constância e para sempre. E é de qualquer banana. Pode ser a banana nanica, a banana maçã, a banana... Qualquer banana tem essa propriedade. Desde que ela seja verde, você cozinhe, tire a casca, liquidifique essa pasta. Congela em porções pequenas, para depois descongelar e ficar fácil de colocar no meio do feijão, na hora que está ali refogando. Colocar no meio da sopa, na hora que está ficando pronta. Bater no liquidificador. Faça a biomassa de banana verde e aplique todas as orientações para melhorar o seu intestino, para transformar o seu intestino. A sua vida muda quando você cuida do intestino. Cuidar do intestino não é um mês, não são dois meses, não são três meses. Esquece o tempo. Faça. Aplique. Pode ser que para você demore seis meses. Pode ser que para outra pessoa demore três anos. Ele sabe o tempo dele. Cuidar das emoções, da mente, da alimentação. E tirar o peso das costas de, tenho que melhorar o intestino. Ai, meu intestino. Esse excesso de negatividade sobre o seu intestino. Aplique o que você sabe que dá resultados. Esqueça. Porque ele vai melhorar quando você simplesmente tranquilizar. E lembre-se, exercício muda o jogo também no seu intestino. Eu espero fortemente que você aplique e depois me conte os resultados. Porque você merece ter uma pele bonita, emagrecer, perder gordura na barriga. Um beijo. Tchau, tchau.